Tuque Chips Fala galera do Tuque Chips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe uma dica pra vocês de como você tá alterando as suas fontes do seu smartphone Alterando as suas letras, personalizando o seu smartphone e deixando ele mais a sua cara Mas antes de eu mostrar pra vocês como é que vai funcionar Não esquece, vai deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal Pra esse vídeo eu vou utilizar o Redmi Note 10 E pra você que quer garantir o seu smartphone novo, eu vou deixar o link aí na descrição Pra você economizar na hora de fazer a sua compra Se o seu smartphone já recebeu a atualização da MIUI 13 Você não precisa fazer isso que eu vou te ensinar agora Você vai clicar e pressionar a sua tela Clica aqui em fundo e já vai aparecer, assim como no meu já está aparecendo A opção temas Mas se o seu ainda não recebeu a atualização, você vai fazer isso aqui que eu vou te ensinar que é bem fácil Vai nas configurações, clica aqui e escreve região Em região, vai estar em Brasil, você muda, você altera pra Índia E vai continuar seu smartphone normal, não vai alterar em nada Só muda pra Índia, que daí vai aparecer essa opção que a gente quer, que é os temas Clica e pressiona, clica em fundo e aqui vão aparecer os nossos temas E aqui vai aparecer os nossos temas Primeiro vai aparecer aqui os nossos planos de fundo E o mais legal é que você quer tudo gratuito Tem uns planos de fundo muito legais pra você estar utilizando Várias opções, mas vamos aqui nos temas, que é esse Tzinho aqui E essas aqui são as opções de letras Tem milhares de opções pra você estar baixando Deixar seu smartphone muito personalizado Eu vou escolher uma opção aqui pra gente ver como é que vai ficar Vou escolher essa opção aqui E aqui vai estar mostrando o jeito que vai ficar As suas letras com essa opção Você clica aqui em grátis, aguarda um minutinho até baixar Depois de baixado, você clica em aplicar E vai reiniciar o seu smartphone pra que esse tema seja aplicado Já está reiniciando aqui o meu smartphone Vamos esperar mais um minutinho Prontinho, já reiniciou o meu smartphone E olha só esse tema O jeito que ficou as minhas fontes Ficou muito diferenciado Eu vou entrar aqui nas minhas configurações Onde tem mais coisas escritas pra vocês verem a diferença Olha só as minhas letras O jeito que tá Ficou muito legal Extremamente personalizado Vamos ver aqui o meu teclado Alterou também o meu teclado Os meus números Ficou muito legal Eu adorei essa opção de temas E se você quer trocar Eu escolhi essa, mas não achei que ficou tão boa assim Faz o mesmo esquema Entra lá, clica em temas E aqui você escolhe outra opção E vai fazendo assim Até encontrar o tema que você se identifique mais Gostou desse vídeo? Se você gostou, não esquece Vai deixando logo o seu like E se inscrevendo no nosso canal Eu sou a Bianca Almeida E até o próximo vídeo Tchau, tchau!